Nós vamos prosseguir com o nosso estudo. Nós estamos estudando o módulo 11. Hoje nós vamos encerrar o módulo 11. É um trabalho bastante interessante, é um aprofundamento do estudo doutrinário, mas também não significa que só porque assisti a palestra já estou sabendo de tudo. Não. Isso é um convite ao aprofundamento. A doutrina espírita, ela nos convida o tempo todo a estudo. E um dia depois do outro, é assim que ele nos ensinou. E muitas vezes nós somos convidados a aprender a mesma lição de modos diferentes. Então, a doutrina espírita, ela nos convida ao raciocínio, à sensibilização daquilo que fazemos, por que fazemos. Então, é necessário que a gente compreenda os propósitos, para que a gente possa seguir da melhor forma possível. Nós vamos falar hoje da influência do espiritismo no progresso da humanidade. Qual foi a influência do espiritismo no progresso da humanidade? Ou qual pode ser? Porque talvez ainda não tenha influenciado a ponto de ser alguma coisa visível a todos. Então, qual é a influência, ou qual poderia ser, ou qual é essa influência que se pretende que o espiritismo tenha no progresso da humanidade? Na semana passada, nós falamos do progresso, da lei de progresso, e a gente falou do progresso da inteligência, não é isso? No desenvolvimento da inteligência e no desenvolvimento moral. Então, são duas formas de se progredir, pela inteligência, no campo da moral. E aí, a partir dos estudos doutrinários, nós percebemos que, muitas vezes, na maioria das vezes, esses dois campos não caminham juntos. Daí nós termos pessoas extremamente inteligentes, extremamente capacitadas, mas sem qualquer condição moral. E, quando a gente fala em moral, nós estamos falando não em preceitos humanos, nós estamos falando na moral do Cristo, aquela que nos torna humanos, aquela que nos torna caridosos, fraternos, sem nenhuma percepção fraternal do outro, sem nenhum interesse, sem nenhum desejo de ter o outro como propósito, ou como alguém que poderia estar com ele nos caminhos. Então, é muito comum, se a gente fosse lembrar aqui, se nós formos lembrar das mentes mais brilhantes que conhecemos, é mais difícil encontrar essas mentes vinculadas ao progresso moral do que ao contrário. Então, muitas vezes, a gente tem esse desnível muito grande. Isso também já nós podemos responder muito o porquê disso. Nós sabemos que vivemos num mundo de prova e expiação, em que é muito difícil se desvincular da matéria. Então, é muito natural, num mundo ainda em fase bastante inicial, que os seres que o habitem também estejam nesse mesmo nível, que somos nós. Então, por isso, nós temos tanta dificuldade, às vezes, de desvincular o nosso progresso moral do nosso progresso da inteligência. E, às vezes, a gente entende que... A gente até utiliza a inteligência, muitas vezes, como meio de armas que vão muito mais inflamar nossos egos. Quantos aí que a gente vê, quantas pessoas que se preocupam, fazem algumas coisas até interessantes. mas fazem com tanta vontade de aparecer para o outro, com tanta preocupação se está sendo observado, se as pessoas estão jogando flores e confetes, que acaba perdendo todo o brilho da ação. Nós sabemos que, quando somos aplaudidos na Terra, nós não seremos no céu, porque já atingimos o objetivo. Então, é um desafio bastante interessante para os espíritas. Quando a gente pensa, o que o espiritismo vem propor para o progresso? Qual é o propósito? Por que o espiritismo é uma doutrina importante para um mundo que está em progresso? É uma situação que a gente tem que começar a pensar. Qual é a finalidade? Outras religiões não seriam eficientes, ou até mais eficientes do que o espiritismo? Afinal de contas, o espiritismo nasceu outro dia. Não é isso? Veio em um movimento positivista. Tem poucos... É uma doutrina de pouco acesso. Hoje, muito mais pelos confetes e pelos fogos de artifício do que pela verdadeira convicção das pessoas que o procuram. Trocando no miúdo, muito claro. A maioria, às vezes, vai para o centro espírita buscando carta de pessoas que já se foram. buscando sossego porque estão desesperados, porque os obsessores estão lá na casa. E, muitas vezes, o propósito, aquele propósito mais essencial, aquilo que está na essência da doutrina, que é o nosso progresso moral, ele vem aí no reboque. Mas ele, em muitos casos, não é o primeiro a ser acionado. E a gente escuta isso muito há algum pouco tempo de doutrina, mas a gente escuta muitas pessoas pedindo um passe. Manda um passe para mim. Pode deixar, vou mandar um passe. Tem jeito de pedir. Sedex, vai mandar. Como você quer receber? Sedex, MSN. Tem agora os WhatsApp, que são mais modernos. Então, tem várias situações que nós observamos que realmente elas só existem por extremo desconhecimento da doutrina. E, às vezes, até entre nós, trabalhadores da casa espírita, o que nós verificamos? Olha, lá na minha casa tem um trabalho de cura que é excepcional. Vamos lá que você vai ser curado. O que nós estamos fazendo? Mercado. Mercado com a doutrina. É porque Jesus condenou o mercado. Tanto é que ele expulsou os mercadores do templo. Mas, quando eu falo assim, vamos lá, eu estou demonstrando desconhecimento com a doutrina. Porque nós sabemos que nem nada vai acontecer se não houver um propósito para as nossas vidas. e, às vezes, a dificuldade que nos visita só serve para nos levar até a casa espírita. A dificuldade vai continuar. E nós também acabamos continuando na casa espírita. É só uma desculpa, um empurrãozinho que nós, às vezes, precisamos para chegar na casa espírita. Porque, quando a dor nos visita, ela visita e nós perdemos todas as amarras, todos os conceitos preconcebidos. De vez em quando, nós escutamos as pessoas falando vou na casa espírita e ver o que o povo faz. Mas já chega com tanto preconceito que aí começa a se preocupar com a roupa das pessoas, com a disposição das cadeiras, a verificar se as pessoas sabem falar, se não sabem falar, o que estão dizendo. Que se esquecem do propósito da casa espírita. Aqui, o que nós somos? Nós não somos... O que somos lá fora, não somos aqui dentro. Isso tem que ser muito claro. Somos espíritos. Espíritos que, por um propósito comum, mas, ao mesmo tempo, individualizado, porque cada um aqui tem uma trajetória espiritual, tem um progresso, uma aquisição de progresso intelectual e moral, diferenciada. Mas, de alguma forma, nós nos reunimos para promover algumas reflexões, para a gente tentar compreender um pouco melhor as nossas vidas, as nossas dificuldades, para termos um pouquinho mais de esperança. Essa palavrinha, essa palavrinha, ela é tão esquecida. Esperança, às vezes, nós nos desesperamos. Estudamos a doutrina espírita há 20 anos. Tem espírita que, 20, 30 anos, nasceu na doutrina espírita. Na hora que desencarna o primeiro ente querido, apronta uma confusão que o plano espiritual e o plano carnal custa dar conta. Na primeira doença, a estudo o tempo todo, a doença amiga, a dor educadora, a dor bendita, não é assim? Mas a dor vem, e o que a gente faz? Logo comigo? Por que não dá, passa para o outro? Então, o convite, é um convite bastante interessante. E aí, a gente tem que trazer um pouquinho para o nosso tema de reflexão hoje. O que a doutrina espírita está trazendo de novo que as outras religiões já não trouxeram? Tem alguma novidade nisso? Existe alguma coisa que nós ainda não sabemos? Então, é nesse sentido que nós vamos hoje nos utilizar, principalmente da Gênesis, do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns, para compreender o que Allan Kardec fala, o que ele deixou para nós a respeito disso. Ele começa, o nosso texto do dia, ele começa falando o seguinte, olha, são incontestáveis os avanços da humanidade. Eu acho que isso aí, quanto a isso, ninguém tem dúvida nenhuma. E são avanços em muito pouco tempo. se nós pensarmos que há 50 anos não se falava em celular, 50 anos, televisão, televisão no Brasil chegou em 1970, se eu não estiver enganada, quem souber me corrija, mas salvo engano é 1970. No Brasil? Aí, já falaram que é 50 e 70. 70 foi a TV colorida aí, está vendo? Por isso que é bom. Agora, imagina, 50 anos, se a gente pudesse imaginar que não só a TV, hoje nós temos interação total. Eu me lembro que no interior, a televisão desligava. desligava ali e só assistia em determinado horário porque não podia, o aparelho não transmitia, não tinha programação o dia todo. Hoje nós temos aí 500 canais, não sei quantos canais, 24 horas e uma diversificação muito grande de programação. Então, isso é para mostrar para nós que o progresso é incontestável. É isso que Allan Kardec está dizendo. Olha, o progresso, quando ele escreveu, ele nem se falava sobre televisão por aqui. Aí, acho que não se falava mesmo, não é, divino? E quando ele começa dizendo o seguinte, olha, a gente não pode negar os progressos que a humanidade realizou. Os homens com a inteligência chegaram a resultados que jamais haviam alcançado sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. E, realmente, o nosso conforto hoje, ele é visível, ele é palpável. Acho que todas as casas brasileiras hoje têm aqueles equipamentos mínimos ou necessários para garantir o conforto. Luz, telefone, máquina de lavar. Aquilo que antes era algo assim, quase que impensado para a grande maioria, hoje é algo muito comum. Então, essa aquisição aí, esse respaldo, quando eu falo assim, fica parecendo que é só, mas está pensando só no material, não. O acesso à informação também, ele se difundiu muito rapidamente. Quem é da turma aí das Barças, que estudava, estudando na enciclopédia Barça, sabe o que eu estou falando. Hoje a turma é do Google. Jogou no Google, sai tudo. E, assim mesmo, a gente estudava na Barça do vizinho, que o vizinho tinha na estante porque era chique. E a gente, às vezes, precisava ali estudar, era o que a gente tinha. Uma atualização uma vez por ano. Então, o que a gente tem que perceber é exatamente isso. Olha, como que isso está mudando? Hoje tudo em tempo real. A notícia que aconteceu agora, ela vai chegar à minha casa, vai chegar no meu telefone, vai chegar na minha televisão, vai chegar para mim, no meu computador, em tempo real. Então, nós hoje estamos com nenhuma dúvida incontestável isso, que nós hoje temos elementos que nos favorecem, principalmente no campo material. E é isso que Allan Kardec está dizendo. Olha, não tenhamos dúvida. No campo da arte, no campo da matéria, no campo, nos mais variados, nas ciências de um modo geral, a medicina de um modo geral. já avançou muito. Ninguém morre mais de infecção. Então, as coisas estão muito mais avançadas. Mas ele vai dizer também o seguinte, que não poderia consegui-lo, nem com as crenças, nem com as instituições antiquadas. Desculpem. Ele fala o seguinte, antes disso. Resta ainda um imenso progresso a realizar. Então, ele admite esse progresso, mas ele vai dizer, olha, ainda tem um imenso caminho que essa humanidade precisa percorrer. O que é? Qual o caminho que é esse? É o de fazer reinar entre si a caridade, a fraternidade e a solidariedade, para que eles possam promover o bem moral. Então, é só para a gente repetir, porque a gente tem que ficar repetindo para pensar. Então, para a promoção do nosso avanço moral, ainda nos falta um longo caminho no campo da caridade, da fraternidade e da solidariedade. E aí, na nossa intimidade, cada um de nós vai lembrar daquele avarento, daquele egoísta, se não estivermos nos lembrando de nós mesmos. Quantas vezes faltamos com a caridade, faltamos com a solidariedade e com a fraternidade. Muito mais por fraqueza. Não vamos nos rotular como ruins, não. Senão, a gente já começa negativado. Vamos imaginar muito mais por fragilidade. Porque ainda não alcançamos um patamar de progresso moral que nos dê a solidez de vivenciarmos a caridade, a fraternidade e a solidariedade como aquisições do nosso espírito. Porque quando formos realmente fraternos, solidários e caridosos, nós não vamos precisar mais de vir à casa espírita, nós não vamos precisar mais de ambientes que nos favoreçam a prece, que nos favoreçam o auxílio ao próximo. Porque isso vai ser aquisição nossa. Vai ser natural, vai fazer parte da nossa mala evolutiva. Vai estar lá no nosso compartimento evolutivo e não vamos precisar mais de ficar ouvindo que devemos ser fraternos, solidários, caridosos. Então, Allan Kardec lembra que nesse campo ainda falta muito a ser caminhado. Ele vai dizer que não é somente desenvolver a inteligência, o que os homens necessitam, mas elevar o sentimento. E, para isso, faz-se preciso destruir tudo o que superecite neles o egoísmo e o orgulho. Ele usa essa fala para dizer o seguinte, olha, as instituições antigas, tradicionais, religiosas, elas têm um papel e elas cumpriram um papel e ainda cumprem um papel muito importante na evolução. A gente tem, por exemplo, espíritos que precisam daquele ambiente tradicional porque não nem conseguem e não têm condições. E é ali naquele ambiente que ele vai conseguir conter as suas, como a gente vai dizer, as suas inclinações, as suas influenciações. Então, muitas vezes, a gente fica assim, querendo pensar nas outras religiões. Nós não temos que pensar em outras religiões. Nós temos que pensar o seguinte, todas elas estão cumprindo um papel no planeta e todas elas o cumprem com muito amor. A grande maioria delas o fazem com muito amor. Muitas vezes, nós nos perdemos por poucos. Porque a gente enxerga o mal, mas não consegue enxergar o bem. Porque o mal, ele é audacioso. Ele é corajoso. E ele é visível. Por isso que ele é visível, porque ele é audacioso. Mas a gente, por exemplo, não liga a televisão para saber sobre as caridades que foram feitas, sobre os gestos de fraternidades que foram vividos no dia. Nós queremos saber quantas pessoas morreram, quantas foram estupradas, quantos acidentes aconteceram. As estatísticas de final de ano nos dão conta disso. O que a gente vai ver? Nós vamos ter programa de retrospectiva aí, que nós vamos ver quais foram as catástrofes do ano. Mas, além das catástrofes, nós temos que entender que existem muitas coisas boas que acontecem. Elas só não são noticiadas. Elas só não chegam até nós. Estou dando essa volta toda aí, porque Allan Kardec vai lembrar que as instituições, as instituições tradicionais, elas têm uma função. Uma função que é muito importante em um determinado momento para um determinado público. Mas que elas acabaram também se contaminando com o orgulho e com o egoísmo. E é um desafio que a gente precisa ter. Precisa ter muito cuidado com isso. Porque a vaidade, o orgulho, aquela necessidade de formar público, de ter adesão de todos. Tem muita gente que precisa dessa adesão. De ser aplaudido, de ser aprovado. Isso é um caminho de cascas de bananas misturado com quiabo e com tudo o que vocês pensarem para jogar. Qualquer um, qualquer um no fundo do poço. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Porque é exatamente esse orgulho e essa vaidade e esse egoísmo é que muitas vezes colocou em xeque algumas situações que foram instituídas em grupos religiosos. Criou-se sistemas, por exemplo, em que uns tinham maior valor que outros. Em que alguns têm que servir e outros têm que ser servidos. Então, Allan Kardec faz essa volta toda para lembrar que a gente tem em nossa história evolutiva esse aprendizado. Vamos chamar de aprendizado, que é melhor do que dizer esse passado de dificuldade. Mas é um aprendizado. Exatamente porque a gente não faça da doutrina espírita, que tem um propósito o contrário do que ela pretende ser. Senão, nós vamos cair no mesmo círculo vicioso. E aí nós vamos ser apenas mais um nas estatísticas. É o desafio do espírita no momento da regeneração. E a gente estuda a doutrina espírita para a gente entender. E a gente estuda a doutrina espírita, sabe, Marco Aurélio, para conter as nossas más inclinações. Não é a inclinação do vizinho. Eu não tenho que preocupar com o vício, com o defeito do vizinho. Eu tenho que preocupar com o meu vício e com o meu defeito. E é que, entre nós, é que nesses ambientes é que surgem. Essas dificuldades. E Allan Kardec deixa isso muito claro para nós. Sem nenhum julgamento de valor com relação ao que foi feito. Mas para demonstrar da nossa fragilidade diante da matéria. Nós somos muito frágeis. Diante do... Imagina que a gente está aqui e, de repente, vem alguém nos torturar. Diante do sofrimento, da possibilidade de um sofrimento físico, a maioria de nós, ou todos nós, vamos ceder. Assim como os discípulos de Jesus fizeram. Quando Jesus, traído por Judas, foi sozinho para o Calvário. Por que que eles todos não foram juntos? O chefe, entre aspas, o Pedro, o negou três vezes. E outros, e todos eles o negaram. E Humberto de Campos nos fala que isso foi por fragilidade. Então, a gente não tem a dúvida. Nós somos espíritas. Temos uma proposta que é de fazer com que reine em nós fraternidade, caridade e solidariedade. E temos que nos cuidar muito para que a gente não volte, não fique refém do orgulho e da vaidade e do egoísmo. Porque é assim que acontece. Vai dando corda, dando corda, e quando você assusta, você está tão embrulhado ali naquela situação que dificilmente consegue um ar para respirar. André Luiz dá conta disso na obra dele, uma obra belíssima que todo espírita deve ler e deve ler naquela ordem mesmo que é proposta. Quando a gente estuda no livro 2, lá dos mensageiros, os médiums retornando ao plano espiritual. Médiums que vieram com projetos, com planejamentos e que fracassaram. E todo fracasso vinculado à vaidade, ao orgulho e ao egoísmo. Então, é por isso que a doutrina espírita precisa e tem que chamar muita atenção nossa para isso. Nós precisamos andar 24 horas cientes de que podemos ser reféns a qualquer momento desse tipo de emaranhado, de circunstância. Allan Kardec vai lembrar que já não é somente que as instituições religiosas do passado tiveram isso e que agora não é mais só desenvolver a inteligência o que os homens necessitam. Mas a gente precisa se elevar no sentimento e, para isso, a gente precisa destruir esse egoísmo e esse orgulho que campeia entre nós. Ele vai lembrar que tal é o período em que Doravante vão entrar e que marcará uma das fases principais na vida da humanidade. Essa fase que nesse momento se elabora é o complemento indispensável do estado precedente como a idade viril ou é da juventude. Aqui ele fala que nós estamos vivendo numa fase de transição que acho que todo mundo já está cansado de ouvir isso, mas que é uma fase tão importante que ela é determinante. sabe aquelas coisas as mães, os pais sabem disso, quando a gente tem filho adolescente, filho quando entra na adolescência e ali a gente sabe que naquele momento é tão crucial para ele desenvolver a vida dele, definir o caminho que ele vai seguir. Porque ele pode sair por um caminho, mas ele pode sair por outro completamente diferente. É o momento em que ele está naquele conflito. Mais ou menos é isso que Allan Kardec está dizendo. Olha, a gente está vivendo uma fase assim. a fase da transição em que nós estamos para nos definir, que nós estamos para dar um passo para a evolução, mas que ainda existem algumas circunstâncias, algumas situações que precisam ser ajustadas. É aquela dúvida, aquela angústia que a gente vive muitas vezes quando estamos mudando de fase. Aí ele usa essa ideia da idade viril, que a idade nada mais é do que essa fase da adolescência para a fase madura, até que você se estabilize. E depois que a gente fica de cabelinho branco, eu não fico, porque eu tenho tinta e tinta serve para pintar cabelo. A gente olha para trás e fala assim, nossa, se eu fosse assim, se eu soubesse disso, se eu soubesse disso, eu não teria que viver. se naquela época não podia saber, tinha que viver para aprender. E a gente esquece, olha que bacana, a gente esquece disso e começa depois a taxar os filhos da gente, começa a cobrar deles o que a gente não, esquece tudo o que fez. E os coitadinhos às vezes estão fazendo nem um terço do que fizemos. E nós estamos cobrando deles uma coisa que nós sabemos que estamos sendo falseados. é a instituição, é o sistema, é a coisa da aparência, do fazer aquilo, faço uma coisa e prego outra e digo outra. Para vocês verem como é que, como que esses ensinamentos da doutrina, eles estão na nossa vida, nas coisas pequenas, não precisa ficar criando aí igrejas, montando palcos para falar, não, é na casa da gente mesmo quando a gente está falando mentira para o filho da gente. No meu tempo não tinha nada disso, tinha, era muito pior. muito pior. E tínhamos às vezes até muito mais riscos porque a gente não tinha conhecimento de muita coisa. E hoje a gente precisa com esses meninos cheios de tecnologia é estar com eles, é levar para eles o que Allan Kardec está dizendo, olha, fraternidade, solidariedade, caridade. Às vezes eles estão precisando de caridade no trato, solidariedade e fraternidade. trata-se de um momento universal a operar-se no sentido do progresso moral. Uma nova ordem de coisas tende a estabelecer-se e os homens que mais opostos lhe são, para ela trabalham a seu mau grado. Isso ele fala lá na Gênesis, lembrando que a gente está passando por essa situação, essa mudança, e uma mudança, um movimento universal que vai promover o progresso moral de todos. Os espíritos orientadores nos esclarecem o seguinte, a humanidade se transforma como já se transformou em outras épocas. E cada transformação se assinala por uma crise, que é, para o gênero humano, o que são, para os indivíduos, as crises de crescimento. Aquelas se tornam, muitas vezes, penosas, dolorosas e arrebatam consigo as gerações e as instituições, mas são sempre seguidas de uma fase de progresso material e moral. A gente sempre bate nessa tecla por aqui. Às vezes, a gente precisa de entrar numa crise para dizer, olha, vamos parar, está na hora de dar um tempo, está na hora de rever valores, está na hora de estabelecer prioridades. O que realmente a gente quer? Qual é o nosso propósito? O que a gente tem que fazer? Aí, às vezes, vem uma crise. Uma crise que vai nos convidar a uma reflexão que pode nos promover uma evolução moral. Então, a crise que o planeta está passando, a gente sabe que a lei de progresso é uma lei inderrogável, que ela vai acontecer, queiram ou não queiram, mas não significa que todos os espíritos que estão aqui vão segui-la e estarão conosco no momento da transição, não. Vão ter espíritos que vão ter que sair do planeta, porque vão continuar insistindo em não modificar, e aí eles serão convidados a irem para outros planetas, assim como foram os capelinos quando vieram para cá, trazidos de um planeta mais evoluído para habitar num planeta primitivo e praticamente se misturar com aquele, com todo o orbe, um orbe muito denso, muito pesado. Olha o sofrimento disso, já pensaram em ficar um dia sem celular? Imagine uma existência inteira, imagine várias existências, sabendo que existe o celular, sabendo que existe a internet e não poder postar nada no Facebook, tendo que desenhar nas cavernas, é brincadeira, mas não é brincadeira não, porque é esse o sistema, todos nós aqui estamos num processo evolutivo, mas a espiritualidade está nos dizendo, olha, é um processo de crise, é um processo de desafios, que muitos vão perecer, outros vão vencer, que vença a maioria. E o que é que vai decidir as nossas escolhas? Nosso livre-arbítrio, nada mais do que nosso livre-arbítrio, que é aquele que vai me responsabilizar pelas minhas escolhas. Se eu as faço, eu sou responsável por elas. Bom, ainda como instrução dos espíritos, eles vão lembrar, uma coisa que vos parecerá estranhável, mas que por isso não deixa de ser rigorosa verdade, é que o mundo dos espíritos, mundo que vos rodeia, experimenta o choque de todas as comoções que abalam o mundo dos encarnados. Eu acho que isso aqui também a gente não tem dúvida com relação a isso. Se nós estamos em crise, não tenhamos dúvida que o mundo espiritual que está em torno de nós também está em crise. Sabe por quê? Porque o espírito que está em crise aqui, ele desencarna amanhã e ele vai estar no mundo espiritual e o que está no mundo espiritual volta para cá, em crise. E a gente sabe que essa mudança, ela não muda o caráter, ela não muda o progresso de ninguém. Então, se eu desencarno aqui em desespero, com muita certeza eu vou aparecer no plano espiritual, eu vou entrar no plano espiritual em muito desespero e sofrimento. E é isso que a espiritualidade está nos dizendo. Olha, se estamos desequilibrados aqui, não tenhamos dúvida que em nosso redor estão milhares, bilhões, milhões, sei lá quantos, espíritos também desequilibrados com a mesma sintonia. Também vibrando aí nas nossas faixas. Ficai, portanto, certos de que quando uma revolução social se produz na Terra, abala igualmente o mundo invisível, onde todas as paixões, boas e más, se exacerbam entre vós. A agitação dos encarnados e desencarnados se juntam às vezes. E, frequentemente, mesmo, já que tudo se conjuga em natureza as perturbações dos elementos físicos. A crença no espiritismo ajuda o homem a se melhorar, firmando-lhe as ideias sobre certos pontos do futuro. Ora, eu já sei que eu sou emissor de energia. Eu já sei que eu tenho que eu também tenho condição de promover trocas energéticas que podem favorecer ou desfavorecer alguns. Então, é preciso que, sabendo disso, eu me organize minimamente na minha conduta, na minha vida diária, para que eu possa ser um bom transmissor de energia e um bom receptor de boas energias. É como se a gente fosse um aparelhinho. A gente precisa receber o que é bom, bloquear o que não nos serve, o que não vai nos acrescentar nada. E, às vezes, a gente recebe algumas energias negativas, algumas falas negativas, e a gente cristaliza nessas falas. Já perceberam isso? Cristalizou e não sai daquilo e fica aquele negócio na cabeça e a pessoa só pensa nesse momento. E o que ela está fazendo por ela? Nada. O espiritismo já explica para nós que nós temos que filtrar, nós temos que buscar boas energias, nós temos que buscar boas influências, nos informa que a prece é o maior escudo de proteção que todos nós temos. Então, por que eu vou ficar focando em coisas que vão me jogar para abismos, para mundos que são menos favorecidos e que vão, certamente, me prejudicar? Então, quando a gente pensar, eu creio no espiritismo, porque tem gente que crer no espiritismo é crer também em todas as outras coisas, em tudo. Mas, se eu sou um estudioso da doutrina espírita, se eu conheço sobre evolução, ou se eu entendo um pouco, minimamente, sobre progresso, sobre livre-arbítrio, eu já sei algumas regras de conduta, algumas coisas que eu sei. Olha, eu não vou te fazer mal, até por uma questão de inteligência, porque se eu te fizer mal, eu sei que eu vou ter um efeito aí, eu vou causar alguma coisa que, em algum momento, eu vou ter que reajustar. Talvez não necessariamente da mesma forma. Então, por uma questão de inteligência, eu não sou um ser inteligente? Então, eu não vou fazer. Te desejar bem? Quem sabe você não vai me desejar o bem, e esse bem vem de verdade para mim e venha me fazer feliz. Então, a doutrina espírita que Allan Kardec está dizendo exatamente isso, ela ajuda, nos ajuda a nos melhorar. Trazendo, porque como que ajuda? Nos informando a respeito de vários pontos da nossa existência que, muitas vezes, não nos são muito esclarecidos. Imagina para esses grupos religiosos que acreditam que existem realmente diferenças entre seres e que alguns são escolhidos e outros não são escolhidos. existem as castas, os páreas, os dálites. Imaginem como que é difícil para essa turma pensar em reencarnação. Saber que, a qualquer momento, eles podem mudar o lado do rio, subir, mudar a posição na pirâmide. Essas questões, elas são complicadas para aqueles que ainda estão presos pelo egoísmo e pelo orgulho. porque nada mais é do que o orgulho quando eu penso que eu sou parte de uma casta, de um grupo étnico, de um grupo, de uma nacionalidade que é superior à outra. Então, o espiritismo, ele ensina o homem a suportar as provas com paciência e resignação, afasta-o dos atos que possam retardar-lhe a felicidade, mas ninguém diz que, sem ele, não possa ela ser conseguida. Isso é importante. Porque senão a gente cai no sistema. Senão a gente começa a falar que somos nós o único portal de salvação. Isso é mentira. Porque a gente sabe que o que nos promove o progresso é exatamente aqueles valores que estão acessíveis a todos os espíritos. Porque Deus é de todos. Ele é para todos. Ele não escolheu um grupinho ali, vou dar esses espíritas aqui, uma estrelinha na testa, porque eles vão ser melhores do que os outros. É por isso que a gente vê muito espírito de grande envergadura moral, de evolução moral, em todas as áreas, em todas as religiões, sem exceção. Como a gente vê também na doutrina espírita, grandes problemas, graves situações. Por quê? Porque nós somos espíritos. e não somos estrelados por estarmos aqui. Não temos nenhum mérito porque estamos aqui. O espiritismo não cria renovação social. A madureza da humanidade é que fará essa renovação pela necessidade, pelo poder moralizador, por suas tendências progressistas, pela amplitude de suas vistas, pela generalidade das questões que abrange. o espiritismo é mais apto do que qualquer outra doutrina a secundar o movimento de regeneração. Então, vamos voltar para a gente também não ficar achando que nós somos os bonitões, vamos sair lá fora, aí a gente já cai no buraco antes de começar a semana, antes de dar... Olha lá. Por que a doutrina espírita nos capacita, nos torna um pouco mais aptos para as situações? Exatamente por quê? Porque a doutrina espírita fala de uma moral cristã, de uma moral que não se vincula à moral do homem, mas à moral de Deus, à moral do Cristo, aquela moral que vai me tornar fraterna, aquela moral que vai combater o meu orgulho e a minha veidade. A doutrina espírita, ela não combate o progresso. É por isso que a gente sabe que quando entra uma doença no planeta, com toda certeza, a cura já está entre nós há muito tempo. Mas a gente sabe também que às vezes precisamos patinar há muito tempo para que possamos, por merecimento, receber aí esse benefício. E às vezes a gente precisa, essa doença, ela passa a ser um, tem um efeito didático sobre todos nós. Então, essa tendência do progresso, descobriram determinada coisa. O espiritismo, ele é progressista. Nós, quando começamos a estudar a doutrina, uma das primeiras coisas que a gente vai estudar lá no Livro dos Espíritos é que ainda nos falta muito para compreender sobre o universo que nos rodeia, sobre a constituição do universo. Nós não utilizamos, nós não conhecemos praticamente nada. nós mesmos, principalmente nós, principalmente o nosso conhecimento, a nossa interação com o plano espiritual. Ainda estamos em patamares muito infantilizados, nem diria maldosos, mas infantilizados quando fazemos, às vezes, o plano espiritual, a nossa banca para saber o que a gente quer ouvir, para manter poder. o Dr. Bezerra mandou falar que a partir de amanhã as cadeiras vão virar tudo de cabeça para baixo. O que era aí, gente? E quantas vezes a gente escuta coisas assim absurdas. Eu falo bem absurdo que é para poder ficar bem assustado mesmo. O Dr. Bezerra tem muito mais o que fazer do que ficar preocupado com a disposição das cadeiras de uma casa espírita. Eu imagino que sim. Até pela obra dele, a gente imagina que com certeza ele tem muito mais o que fazer. O Dr. Bezerra falou que a partir de amanhã você não vai usar mais essa roupa roxa, não. Porque está atrapalhando a canalização das energias. Se fosse a roupa roxa que é palhaço que está atrapalhando a fluidez das energias são as nossas impurezas mentais. É isso que bloqueia. Então, a gente precisa... A doutrina espírita nos mostra essa adequação das coisas. Que existe um progresso, não existe um progresso inevitável. Existem circunstâncias que nós ainda não conhecemos. Nós vamos passar por várias crises, mas nós, se formos perseverantes, a gente vai vencê-las. Bom, ainda na Gênesis, a gente tem a seguinte informação. Que os espíritos, cansados da dúvida e da incerteza, horrorizados com o abismo que lhes abre a frente, o acolhem como âncora de salvação e consolação suprema. Por meio do espiritismo, a humanidade tem que entrar numa nova fase, a do progresso moral, que lhe é consequência inevitável. No mais, pois, vos espanteis da rapidez com que as ideias espíritas se propagam. A causa dessa celeridade reside na satisfação que trazem a todos os que as aprofundam e que nelas veem alguma coisa mais do que o fútil passatempo. É claro que se nós pensarmos em termos proporcionais, espiritismo ainda muito menos, muito menos tempo. Talvez se a gente pensasse há dez anos a difusão da doutrina espírita num país como o nosso, por exemplo, a gente talvez não tivesse essa ampliação. Hoje, quem não tem coragem de falar que é espírita fala que é simpatizante. Já está bom, pelo menos não está xingando. Já é um passo. Está ainda morno, precisa entender. Esses são simpatizantes, mas, pelo menos, não estão dizendo coisas besteiras. Mas ainda temos aqueles que falam que a gente fica aqui cultuando o diabo, fazendo coisas que... Venham aqui conhecer. Procure a casa espírita. Vai conhecer o propósito de uma casa espírita séria para verificar o que realmente acontece ali. E se ela não te atender, se a casa espírita não te atender, se o coração não se sentir bem dentro da casa espírita, não julgue pela casa, porque ali também tem um monte de trabalhador deficitário, perturbado, precisando de oração. Procure outra casa espírita onde o seu coração possa se sentir melhor, mais aconchegado. porque pelo espiritismo é que a gente vai avançar moralmente. Não mais, pois... Já falei isso. Três períodos... Bom, aí ele vai lembrar dos três períodos distintos do espiritismo. Quando a gente estuda a doutrina, a gente vê muito isso, o primeiro período da curiosidade. Muitas pessoas, quando não vão à casa espírita porque estão em dificuldade, vão por curiosidade. Esse é um primeiro período, que depois vai passar e aí passa ao segundo, quando a gente fica na casa espírita. Espera aí. Eu fui lá, mas de curiosidade, mas sabe que eu gostei? Vou voltar de novo para escutar mais da que povo lá. Aí fica, começa... Aí entra um pouco na reflexão, entra um pouco ali no raciocínio. Mas não é que realmente tem alguma coisa ali? Não acredito em tudo, não, mas tem alguma coisinha ali que realmente faz sentido? Aí a pessoa começa a insistir. começa a perceber que o único propósito que vale a pena de verdade nas nossas vidas é o propósito da evolução, de buscarmos o nosso progresso moral. E aí a gente entra, vai no terceiro, que é o inevitável, que é aquele em que nós já vamos atingir o progresso moral. Mas é preciso passar pelas fases. É preciso que a gente vá com calma, com carinho, não atropele. O destino do espiritismo certamente se tornará crença geral e marcará a nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará o lugar entre os conhecimentos humanos. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mais contra o interesse do que contra a convicção. Olha que coisa interessante. Nós vamos lutar muito mais por interesses pequenos, interesses egoísticos, do que por convicção de doutrina. Isso é só eu que estou falando, não. Portanto, não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. O espiritismo, ele tem unicamente a função ou o objetivo ou o destino de corrigir o homem, de fazer com que ele dê um passo de cada vez, mas um passo firme, um passo raciocinado. Eu vou deixar de fazer determinada situação, não é porque alguém me mandou, não é porque hoje ela não me serve mais. Ela já não me torna, não me satisfaz mais. Isso é o espírito evoluindo, amadurecendo. Isso não é bom para mim, isso não me agrada mais. E, quando a gente entra nessa circunstância, nós começamos aí o combate ao materialismo. Com muita maturidade, pessoal, a gente tem que combater com muita maturidade. Antes de a gente aceitar a crença universal do espiritismo, o espiritismo como crença universal, nós temos, entre os homens, nós temos que, primeiro, destruir o materialismo. É o materialismo que nos vincula ao orgulho, aos sentimentos menos nobres. E Allan Kardec usa um termo interessante, egoísmo, verme e roedor. Continua sendo a chaga social. Então, o egoísmo é um verme, é uma chaga social, é uma epidemia. A gente tem que vencer o egoísmo, que é fonte de todos os vícios. Porque o processo da evolução, ele é libertador. e o espiritismo, não o espírita, X ou Y, mas a doutrina, a essência da doutrina que entra em nossos corações, ela é chave para que a gente possa alcançar a nossa melhoria no plano espiritual, no plano material. Jesus abençoe a família de todos vocês e boa noite. Música 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 Música